Bora, 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 bora para o próximo vídeo da internet. Olá, pessoal. Essa é a sua dose de internet. O que é aquilo? É uma lagartixa? A sua dose de internet. Estava lá em cima desde o começo? Estava lá em cima desde o começo. Vocês estão vendo? É um macaquinho? Um rato? É um esquilo. É um esquilinho. Que bonitinho. Cara, é muito grito de Tom e Jerry. Oh, meu Deus. Isso é um esquilinho. Isso deve ser 50 mais de lbs de gato. Não, eu não fiz. Os gatos pesaram tanto quebrar a janela. E esse é um ótimo exemplo. Charlotte está muito emocionada com esse café. Ela quer esse café muito ruim. Mas quando eu coloco esse café aqui, ela quer, certo? Se eu apenas cobrei. Ah, isso é legal. Isso é um estudo legal de criança. Ela não tem ideia de onde ela foi. Esse cara foi realmente exposto. É... Criança não tem a noção de continuidade de matéria. Então, se você tira da visão dela, ela pensa que sumiu. E daí é seu experimento. Tipo, olha, a criança está louca para pegar o café. E esse é um ótimo exemplo. Mas aí quando você esconde, ela fala, ah, sumiu. Se não estou vendo, ela existe. Oh. Não vi. Sumiu. O universo comeu. Incrível. O quê? Puta! O cara está bêbado. O cara está bêbado. Não é possível. O cara está bêbado. Não é possível. Ah, é de cimento. Agora que eu vi ali. Mas ele está bêbado. Ele está bêbado. Não é possível. Esse professor falou aos estudantes que a única maneira que eles puderam ter crédito extra é se eles passaram na água. Ah, a professora falou que eles vão pegar nota extra se andar em cima da água. A cara do cara puto. A professora falou aos estudantes que a única maneira que eles puderam ter crédito é se eles passaram na água. A professora falou aos estudantes que a única maneira que eles não puderam ter crédito é se eles passaram na água. A professora falou aos estudantes que a única maneira que eles não puderam ter crédito é se eles passaram na água. Isso é por isso que você não pode confiar esses tipos de locos que você vê em casas de hotel. Calma. 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 Mano, que tipo de fechadura é essa aqui? Fechadura horrível. Que fechadura horrível. Como que... Como que isso é seguro? Incrível. É isso que eu digo, cara Eu não sou o maior fã de gato Eu achei isso bonitinho, mas não sou o maior fã Cara, se você dá bronca no cachorro O cachorro fica todo triste Se você dá bronca no gato, o que ele faz? Isso é um comportamento absurdo Isso é horrível, com o plano de tudo absurdo Olha a câmera Isso é o que a eclipse solar parece ser no outro planeta O rover de Perseverance Recordou esse vídeo de uma das Mães de Mars Passando em frente do Sol Caraca, eclipse solar Então hoje eu descobri que os jogadores levantam peso também Ué, mas pra que que adianta levantar peso na água? É pergunta real, eu não sei mesmo É pergunta real, eu não sei mesmo É pergunta real, eu não sei mesmo Eu não tinha ideia de que os jogadores tinham esse tipo de range e acuracidade O cara não tem ideia de que o tanque Meu Deus, olha a distância que o tanque ataca e acerta O que no filme de Jumanji disney está acontecendo aqui? Ué, cavalo Cavalo E eu não sei o que animal que é, é uma zebra? Não Esses rescuadores na Turquia Estavam pesquisando por rubble Depois dos maiores earthquakes E managed to find a parroquia Completamente unharmed Então esses caras teve um terremoto E o pessoal do resgate achou Turquia? É isso não? Hoje eu descobri que os cabelos 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 existem E nos anos 90 Essa espécie quase foi extinta Meu Deus, o porquinho peludo Porquinho Kulan Que bonitinho Esse é o endo desse vídeo Espero que você gostou E eu vejo vocês novamente Muito bem Até mais Então é um vídeo antiguinho, nove meses Bora ver Olá, pessoal Essa é a sua dose de internet Por alguma razão Essa pessoa não vai parar de furar O carro está O carro vai explodir? Alguém que conhece caras Juste me deixe saber Ele está furando por mim Eu não entendo o que está acontecendo Eu literalmente podcasto Há três dias E nunca fiz o som Até que eu deixei o meu parqueiro A moça está Ai meu Deus Eu me assustei Coitado do passarinho O cachorro sem noção Não se preocupe Não se preocupe O cachorro está bem Por que? Por que? Não faz o cachorro não É uma pena que não funciona Um saco de dormir O que acontece? Você assopra Então Tipo Se você assopra A sua mão tem pouquíssimo Agora Se você assopra Abre o saco E assopra Você faz uma corrente de vento Que manda tudo Para crescer ali Assim mano As we blow in Surrounding air Is pulled in As well One big breath Incrível A física é maravilhosa Cara Eu nunca li de kart Assim mesmo? É tipo Mario Kart? Ué? Essa pessoa Estava viajando No norte Quando eles Notaram que Estavam capaz de ver Dia e noite Ao mesmo tempo Que legal No norte No norte Dá pra você ver O dia e a noite Ai cadê O terraplanista agora Meu Deus Calma 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 Tem muitos peixes No mar O peixe Ah Os peixes Não chegam na mulher Esse cara Tinha de usar o bairro Tinha de estar no aeroporto Então o cão Tinha de estar Volando e esperar Que bonitinho O cara foi no banheiro O cachorrinho esperando O cachorrinho esperando Quê? Você gostou de ser Você gostou de ser Meu Deus Como tem um buraco na grama are you enjoying your food are you one of my subscribers was out skiing when they saw the sun create this incredible halo effect through the snow this beaver was seen walking around near new york city that is the end of this video i really hope you enjoyed and i'll see you guys again very very soon later if you just open the bag